Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto a certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas e as promessas de compra e venda. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto a certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas e as promessas de compra e venda. Artigo 1º Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto a certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.